Mas então, Dona Elja, você viu a Dolly ou não? Reponde, que atura, você vai ficar empalhada com essa cara aí de quem quer cozinhar tudo. Será que a Dolly foi pra dentro da gaveta? Deixa eu procurar ela aqui. Ai, essa gaveta é tão dura de abrir. Não, a Dolly não tá aqui. Onde será que ela se escondeu? Ih, deixa eu ver se ela tá aqui. Dolly, cadê você, Dolly, que eu tô te procurando? Mas o que você tá fazendo aí, amandinha? Você não tá vendo que eu tô procurando a Dolly? Ela tá aí embaixo da cama. Se eu soubesse onde ela tava, eu não tava procurando, né, que atura? Ei, Dona Dolly, aparece que eu tô te procurando. Ai, essa Dolly que não aparece. Ah, mas vocês já tão aí, né? Vocês vieram procurar a Dolly junto comigo? Então, me ajuda por colar. Aonde você acha que ela deve tá? Quer ver aqui pra me saber? Eu vou te pelar, hein? Onde será que a Dolly tá? Não tá na gaveta? Não tá em baixo da cama? Não tá atrás do berchinho? Não tá em lugar nenhum? Deixa eu ver aqui. A Dolly tá lá no aquário. A Dolly tá nadando. Ih, sei lá que ela tá lá no aquário. Ah, vou lá procurar. É, não tem mais pezinho nenhum nesse aquário. Foram vocês aí que comendo meus peixes, né? Eu já tô sabendo. Foi você mesmo aí? Você que tá rindo? Você comeu meu peixe pitinho? Ou será que foi achado? Ah, já sei. Eu vou procurar ela lá na cozinha. Vai que ela se jogou assim, suar, suar. Lá na panela pra ficar fitinha. Vou procurar a Dolly lá na cozinha. Ei, dona Dolly. Cadê você, dona Dolly? Ô, Milha, você viu a Dolly? Eu vi sim. Então me fala onde ela tá, criatura. Tô procurando ela faz uns... Calenta anos. Eu vi a Dolly agora mesmo. Então onde ela tá? Lá na televisão. Ela tá em cima da televisão? Claro que não, né? Ela tá dentro da televisão. Hehehe. É, não sei porquê, mas eu não gostei dessa piada. E você, Jujuba? Você viu a Dolly? Ah, eu vi sim. Ah, então me fala onde ela tá, que eu tô percolhando faz uns 40 anos. Eu vi ela lá na televisão. Hum, outra engaçadinha, né? Hum, eu acho que eu vou encontrar a Dolly ali na panela. Hum, mas se ela estiver na panela, ela é uma pecinha, né? É, tudo bem que ela é uma pecinha bonita, legal. Uma peça e se come, né? Se ela estiver ali na panela, eu acho que eu vou ter que comer a Dolly. Ai, meu Deus do céu, eu abo ou não abo a panela? O que que você acha, que acha? Eu devo abrir a panela? E se a Dolly estiver lá dentro, eu como ela assim fitinha ou não? Quer ver aqui pra mim saber, hein? É, aqui a Dolly não tá. Eu acho que ela não gosta de chocolate quente. Hum, será que ela tá ali o ficador? Ei, dona Dolly, você tá aí dentro? É, não tava não. Eu acho que é o último lugar que eu vou achar a Dolly ali na panela. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá. Ai, Dolly. Abre panela termosa. Mas que panela termosa que não quer abrir? Ei, pôr do chão, me dá uma mãozinha aqui. Ih, pôr do chão. Vocês não divinham. Vocês não vão acreditar. A Dolly não tá ali, não. Ei, prima Thaís, você chamou a Amandinha porque a Amandinha tá demorando muito. Eu chamei ela assim, tia, mas ela não quis vir. Foi? A Amandinha não quis abrir a surpresinha da Dolly? Não quis, não. Então tá bom, prima Thaís. Vamos abrir só nós duas, então. Essa aqui é a conchinha surpresa da Dolly. Vamos abrir e ver o que tem aqui dentro. Aham, achei a Dolly. Bonito, né, prima Thaís? Você tava com a minha Dolly toda, né? Prima Thaís, você não chamou a Amandinha? Aham, achei a Dolly. Aham, achei a Dolly. Aham, achei a Dolly. Aham, achei a Dolly. Mamãe, ela não me chamou. Ah, que coisa feia, hein, prima Thaís? Mas vamos lá abrir a surpresinha, então. Esta primeira surpresinha aqui é de conchinha. É a conchinha da Dória, onde ela mora. Então vamos abrir aqui e ver o que tem de legal dentro dessa conchinha. Então vamos lá. É uma conchinha bem bonitinha. E olha que fofo que veio aqui dentro. Este aqui é este personagem aqui, olha. Eu não sei o nome dele. Ele é uma baleiazinha. Se você souber, escreve aqui nos comentários. Então agora vamos abrir um saquinho surpresa e vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos lá. Essa surpresinha aqui é grande. Olha que fofo. É o polvo. Aquele que ajuda a Dolly no filme a achar os pais dela. Olha que lindo que ele é. Olha os olhinhos dele. Agora me dá aqui, prima Thaís. Vou abrir a outra conchinha. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa conchinha. Vamos lá. A conchinha é bem bonitinha e ela abre bem assim, olha. Olha que fofo. Este aqui agora é aquele cor de abóbora. E é um peixinho muito bonitinho porque ele é o Nemo. Continue a nadar. Deixa eu abrir o último saquinho, prima Thaís. Vamos lá. Ver o que tem aqui dentro. Deve ser uma surpresa grande também, porque o saquinho também é grande. Vamos ver o que é. Olha que lindo. É o tubarão. Ele é o Destiny. Pima Thaís, você é muito chata, porque você escondeu de mim a chupejinha da Dolly. É claro, né? Você que é uma chata. A surpresinha era só pra mim. Minha tia sempre abre surpresinha pra você e nunca pra mim. É porque aqui é a minha caixa. A sua caixa não é aqui. Vai pra sua caixa, prima Thaís. Eu não vou. Vou ficar aqui na sua casa. Pera aí, então. Pera aí. Ei, que acha? Você, reporte pra mim. Você quer que a prima Thaís fique aqui na nossa casa, perturbando, perturbando, perturbando? Ou você quer que ela vá pra caixa dela? Quer vir aqui pra gente saber, hein? Esqueve que é pra ela ir pra caixa dela. Não, não. Esqueve pra eu ficar aqui. Não, não. Que essa aqui ela é muito chata. Eu não sou chata nada. Eu sou legal. Eu sou uma criança muito legal. Você é uma chata. Você que é. Você é a prima mentida. E você é a prima olhando grande. É, nisso eu acho que ela tem razão, né? Mas mesmo você é chata. Quer vê-lo? Quer vê-lo? Pima Thaís vai pra sua casa. Pima Thaís vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Viu só a criança mandando você embora. Isso. Vai mesmo. Pima Thaís vai. Vai mesmo. Vai mesmo. E viu só ela foi embora. Ih, que acha? Você é nova aqui no canal? Não esquece de se inscrever pra ver tudo de legal que a gente faz. Confusão, babado, gritaria. Manda a prima metida embora. E dá o nosso like, hein? Que a gente é dando like. Beijo. Ai, eu me lembrei de uma coisa. A prima Thaís foi embora. E ela esquecia toda da chupêzinha aqui. Ih, agora eu fiquei com a chupêzinha toda pra mim. Que foi? Vai dizer que você nunca pegou assim. Empestado e brinquedo a sua prima. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.